Oi papis, tudo bem? Hoje é jogar Miraculous RP, porque atualizou, uou! Deixa no seu like, like, like papi, é! Eu sou inscrito, então vai pro vídeo! E no vídeo anterior, a Milene não estava transformando no horrificador porque ela estava bugada. Mas, já consertaram esse bug e eu estou aqui de horrificador. Olha isso, ele tem até superpoderes. Ele pode guspir e você pode guspir nas pessoas igual ao evento da escola e elas ficam presas, ó. Olha isso! Olha isso, agora na área. Zum! A Milene. Zum! É igualzinho ao evento da escola. E nesse segundo botão, que é uma Ladybug, ó, esse primeiro é a Gosma, que eu mostrei pra vocês. E esse segundo, que é uma Ladybug, você se transforma na Milene ou no personagem que você tiver transformado, né? Tipo, eu tô com casca grossa, eu vou se transformar, vou se transformar no Carapace. Então... Se eu teletransportei, troca. Porque, como eu já disse, o Miraculous RP atualizou! Eu tô muito feliz. Feliz. Por quê? Vídeo passado, eu falei que ia gravar um vídeo conseguindo o Shadow Mose, se vocês deixassem muitos likes. E, gente, o vídeo teve muito like. Então, muito obrigada, né, primeiro. Muito obrigada e continue dando like. Que é só você clicar aí no botãozinho cinza e deixar ele azul. E se você ainda não é inscrito, se inscreva e compartilhe com os seus amigos. Então, continuando, eu estou aqui pra conseguir o Shadow Mose. Eu já fiz um pouquinho das missões, senão esse vídeo ia ter... Pera, deixa eu fazer as somas aqui. Ia ter três dias. Mas, assim, eu acho que eu dei uma exagerada de três dias, porque não demorou muito. Mas, vamos logo começar. Então, vídeo passado eu já tinha coletado esses dois, porque não tinha jeito. Ah, e vocês me perguntaram, alguns de vocês me perguntaram como conseguem ele. Ô, Belinha, mas tem aquele palco, como que eu faço? Vocês têm que completar suas missões, que uma é... Você tem que visitar ou comprar os dois episódios, que é o do Penetra e o da Gangue dos Segredos, que é o novo. O outro é você coletar cinco pacotes, né? Do prefeito. Moedinhas do prefeito. E jogar dez minigames. Eu já fiz oito. Eu vou fazer mais dois aqui com vocês. Vou mostrar ele. Eu tenho um aqui. Dome em bolha. Vamos participar. E como? É do homem em bolha. Vou pegar o superpoder do carapace. Puxa. E pegar o superpoder de voar. Eu acho melhor. Aí pego duas troquetes, porque a Everde combina com o carapace. É o homem em bolha? É. Mas é o carapace. É o Nino, que é o carapace transformado. Nossa, a Belinha tá indo bem pra fundo. É o Nino akumatizado e eu tô indo praticamente inteira de carapace, que é o Nino transformado. Que é o Nino akumatizado. Mas, eu vou de homem em bolha. E como fazer Belinha homem em bolha? Porque eles tem umas boias no braço que não dá pra colocar. Então pego homem em bolha. Abaixo, que eu também não sou tão alta. Aumentam a cabeça. Coloca um cabelo e tira. Aí colocou o sorrisinho no rosto, né? Não, tcharam! Não, totalmente tcharam! Olha isso! Ensinando vocês aí a fazerem vocês bolha. Vocês bolhas. Tô brincando, vocês são os pops. Mas se vocês colocassem a roupa, vocês vão ser, sei lá, o nome de vocês. Mas vocês vão ser tanando o seu nome. Bolha. O meu é Belinha Bolha. Já vou ficar preparado, porque faltam 30 segundos. 5, 4, 3, 2, 1! Ah não! O homem em bolha está aprendendo. Nossa, no inglês fala let's pop. Socorro! Roubaram a minha palavrinha. Tá, vamos... Estourar as bolhinhas. Salvar os miglitos. Fazia tempo que eu não fazia esse evento aqui no canal. Ele também não é muito antigo, esse evento. Já faz um bom tempo que ele está aqui. Mas não faz muito tempo. Eu acho que faz uns dois meses. Um mês e meio. Acho que faz dois meses, né? Vocês podem até olhar aí no canal quanto tempo que faz que eu postei o vídeo dessa atualização quando chegou esse evento. Eu acho que faz ou um mês e meio ou dois meses. Eu acho que é dois meses. Porque não parece muito recente. Já faz um bom tempo que eu vejo ele aqui. Estou quase acabando, mas só tem um minuto também, né? Não vamos ficar na paz. Temos que dar uma acelerada. Porque está de noite, eu não estou enxergando nada. Consegui. A Belinha Bolha salvou as pessoas de dentro da bolha. E o Nino se destransformou. Duzentas moedas. Não, e o bom, que você ganha moeda. Quantos que você faz esses eventos? Tem mais algum? Tem. Eu estou vendo que mais um vez tem outros. É. Vamos fazer... Vamos voltar lá no começo do canal e vamos fazer o evento do Senhor Pombo. Oh! O que é isso? Eu não perdi a minha voz não, viu, gente? Ai, não. Eu tenho que pegar o super poder da Ladybug. Alguém me ajuda. Ai, ai, ai. Pronto. Socorro. Está tudo ótimo. Toda vez que eu pegar um pombo, eu vou fazer esse barulho. Ai. Só quando eu pegar o pombo, hein. Estou brincando, não peguei nenhum agora. Vamos subir no telhado perto, sei lá. Aqui. Faltam quatro. Nossa, está longe, hein. Eu vou voando. A velhinha está roubando. Ui, mas você tem o super poder de voar? Ih. Mais uma dica. Vocês também podem usar aí. Essa dica de pegar o super poder da Banex para correr mais rápido ou voar, né? Ixi, até parei de fazer o barulhinho. Calma, nesse antepenúltimo eu vou fazer. Acho que está um pouco agudo, né? O próximo eu vou fazer mais realista, sabe? Nossa, o bebê quase perdeu a voz. Cadê? Perdi a vista. Quer dizer, a setinha. A vista. Tudo bem, a tela ficou preta. A gente está em cima da ilha de novo. Estou ficando com a perna cansada. Agora sim. Ui. Estou vendo ali uma bolinha. Nossa, foi até que rápido. Quanto tempo que tem esse minigame? Cinco minutos, né? Demorei dois minutos. Duzentas manhãzinhas. Estou ficando rica só de fazer esses eventos. Consegui. Ai, liberi! Ai, eu completei as missões do Shadow Mauve. Ganhei o Shadow Mauve. Nossa, que... Completei as missões do Shadow Mauve. E ganhei o Shadow Mauve. Estou até ficando vermelha de raiva. Vamos lá ver, antes que a belinha exploda. Até estourar a roupa dando embolho. Ixi, caiu lá no lago. Vocês estão vendo? Eita, cliquei errado. Socorro. Esse daqui não é o Shadow Mauve, não. Estou perdida. Aqui. Nossa, que explosão. Tá, entre o Gabriel Agrege, o Rock Mauve e o Scarlet Mauve. Aí vem o Shadow Mauve. Aí vem a Nathalie e a Mayura. Nossa. Vou colocar numa ordem bem legal, hein? Gostei. Muito legal! Não. Que incrível. Olha isso. Agora vamos testar se dá pra tirar... Quais acessórios que dá pra tirar. Um. Dois. Vamos revelar a identidade secreta dele. Porque nos desenhos ele nunca tá sem os acessórios, né? É um, dois, três e... Que isso? Ele fica parecendo um mordomo. Não, 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 não. Olha isso. Olha o mordomo da Chloe. Nossa, ele fica muito esquisito sem acessório. Nossa, bateu uma decepção. O meu coração tava tão lindo. É melhor a gente voltar com o original, né? Ele é mal bonito de acessório. Será que dá pra tirar essa máscara do rosto ou é o rosto? Dá! Então, pera. Pra você... Agora tem... Ah, não! Ah, eles usaram o rosto do Rockmove grátis. Então, você não vai ter... Se você completar as missões pra ganhar o Shadowmove, você não vai ter duas máscaras. Então tá. Então tá certo. Ó, vamos comparar a cauda dele. Calda. Tudo bom. As penas dele, né? Do Pavão com a do Mayura. Nossa, é bem diferente. O da Mayura é tipo um vestido, porque ela é uma mulher, né? E ele é mais curto. Como se fosse... Como que chama? Parece um paletó. Eu também gostei bastante desse negócio. Você tira e vai ficar sem graça. Olha isso. Nossa, muito chique. Muito chique. Eles também usaram o mesmo Miraculous, né? Do... Da Mayura e dele. Tipo, você não vai ter dois também. Igual o rosto. As coisas que já tinham... Os acessórios dele que já tinham no jogo, né? Que era da Mayura ou do Shadowmove. Rock... Do Rockmove. Eles usaram os grátis. Os que já tinham. Aí você... Você não vai ter dois, né? Vamos ver se tem mais acessórios. Acho que é só, né? Né, Belin? Ah, tem como colocar isso daqui, ó. Se você quiser. Tem como você colocar isso daqui. Ah, eu vou pegar o super poder do Rockmove. Tive uma ideia. Vamos lá! No esconderijo dele. Ele chama de esconderijo, sabe? Aqui, eu vou fazer os super poderes. Pera. Vou atacar vocês. Tadinho dos inscritos. Não tá muito reto. Continua não. Prazer pro poder. De voar. Tá, vamos no próximo lugar dele. Que é lá no Descripts. Aqui. Aqui, ó. Aqui é melhor pra voar. Olha o elevador. Que lindo! Ah, ele também tem os super poderes da Mayura. Que é outro Miraculous que ele tá usando. Ah, também chegou o Shadow Noir. Que chama... É, Shadow Noir. Um desenho, né? Que é a primeira vez que algum personagem usa três Miraculous. Não. E deu um desespero. Um revelando a identidade do outro. Uma hora a Marinette revela. Outra hora o Adrian revela. Outra hora o Gabriel agrega. Outra hora o Adrian. Não. É o episódio mais tenso. O que deixa os Miraculous mais bravos. É até o Vipirum. Porque todo mundo descobre a identidade um do outro. Aí vem lá o Vipirum. Segunda chance. Não, dá uma decepção. A gente fala, será? Será que vai acabar a série? Não. Aí vem lá o Vipirum. Segunda chance. Dá uma segunda chance aí pro desenho. Pra série, né? E o outro. O melhor de todos. Nossa, muito estranho. Ai, o Leque. O Leque, 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 Leque. Ai, também tem o bastão dele. Nossa, quanta coisa. Belinha, dá pra pegar um carrinho de supermercado e colocar todos os poderes, todos os itens, né? Dentro que vai encher, transbordar. Oi. Tudo bom. Tá, mas temos o bastão. Tem muita coisa, tô mostrando mais rapidinho, né? Ok. E também não pode ficar o vídeo todo nos supermercados. Mas... Então, bota, é seu vídeo estressado. E tchau. Só pra vocês. É vocês. Muah.